Tava tudo bem na treta, só tapão e catucada Inventei de realizar as fantasias da danada Ela me mandou deitar, logo eu entendi o esquema De dentro do sutiã ela tirou um pá de algema O que tá curtindo? DJ JBL Pink Gini Alice Segura Que por essa é essa de querer algemar ladrão? Qual foi? Nananina não Vai sentando pro credinho e para de vacilação Nananina não Que por essa é essa de querer algemar ladrão? Qual foi? Nananina não Você tá percebendo pela velha e para de vacilação Tava tudo bem na treta, só tapão e catucada Inventei de realizar as fantasias da danada Ela me mandou deitar, logo eu entendi o esquema De dentro do sutiã ela tirou um pá de algema Nananina não Nananina não Que por essa é essa de querer algemar ladrão? Qual foi? Nananina não Vai sentando pro credinho e para de vacilação Nananina não Que por essa é essa de querer algemar ladrão? Nananina não Você tá percebendo pela velha e para de vacilação Tava tudo bem na treta, só tapão e catucada Inventei de realizar as fantasias da danada Ela me mandou deitar, logo eu entendi o esquema De dentro do sutiã ela tirou um pá de algema Nananina não Nananina não Que por essa é essa de querer algemar ladrão? Qual foi? Nananina não Vai sentando pro credinho e para de vacilação Nananina não Que por essa é essa de querer algemar ladrão? Qual foi? Nananina não Não senta pro credinho e para de vacilação Tava tudo bem na treta, só tapão e catucada Inventii de realizar as fantasias da danada Ela me mandou deitar, logo eu entendi o esquema De dentro do sutiã ela tirou um pá de algema Tá mal na luta Nananina não Que por essa é essa de querer algemar ladrão? Qual foi? Nananina não Vai sentando pro credinho e para de vacilação Nananina não Que por essa é essa de querer algemar ladrão? Nananina não Senta pro credinho e para de vacilação Tá maluca? Tchau 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 Tchau